Muito bem, você amigo internauta da Criativa Online ainda aqui no Educavalle, na cidade de São Miguel das Matas, falar com o Március Gomes, ele que é coordenador de executivo de projetos estratégicos da Secretaria Estadual de Educação. Mais um momento especial na região de território do Vale de Criçá, Március. Pois é, boa tarde a todos. Momento importante, a gente, né, essa agenda da Secretaria junto com o Vale de Criçá, o Educavalle. Momento de construir pautas, reafirmar compromissos, pactos, né, na gestão do Estado com relação à educação. E um dia, de fato, de muitos encaminhamentos e diálogos com a rede. Pois é, momento especial, o Educavalle reunindo dirigentes municipais de educação de todo o território, sempre trazendo melhorias, né. Fala um pouco do que leva a partir dessa reunião lá para o Governo do Estado, para a Secretaria de Educação, Diego. Primeiro a gente percebe o alinhamento na discussão dos municípios com a Secretaria de Educação nesse momento, né. A pauta de hoje, que foi uma pauta destinada à questão da discussão da educação superior e articulação com o município, é uma pauta que está na agenda do secretário Jerônimo Rodrigues, entendendo que a gente pode, sim, aproximar cada vez mais instituições públicas do Estado, que são 12 instituições públicas hoje, e a rede privada, que é um exercício também que nós temos feito, entendendo que a formação de professores passa por essas instâncias, né. Então a agenda do Educavalho hoje é uma agenda que nos aponta, principalmente, esse fazer com as universidades, com a formação, com a discussão da curricularização, da extensão, e a questão do acesso permanecer dos estudantes dos municípios. Então, esse dia de hoje, certamente teremos uma pauta propositiva e de diálogo com a Secretaria de Educação. Importante essa parceria entre os municípios e também o Estado, através da Undime. Sim, a Undime tem tido esse papel de forte articulação dentro do Estado, pelo seu secretário de Educação e essa aproximação da política pública com o território. Então a gente reconhece que, nessa agenda em especial, essas pautas do acesso, o exemplo que a gente deu aqui hoje, né, o quanto os municípios têm colaborado, por exemplo, no fortalecimento de um programa chamado Universidade para Todos, que discute o acesso da juventude à universidade pública. Programas como o Mais Futuro, que o governo também vem investindo aí fortemente para dar a condição à juventude de estudar, de manter-se na universidade, de ter o acesso ao primeiro emprego. Então, são diversas ações que pautas como essa, agendas como essa, valorizam muito e nos colocam numa posição privilegiada de ouvir o território, de compreender as demandas e, acima de tudo, repensar suas políticas. Obrigado, Márcio, e boa sorte no trabalho sempre. Obrigado, meu amigo.